E aí tio, o que aconteceu? Tiozinho do céu, a grama estava alta, tive que estar planeado ali, que estava feio Olha, já levou em rola Temorou, temorou Já põe para rodar aí que eu quero andar Tiozinho do céu, eu vou investir Já está em salveio ainda Bem na frenagem Mamãe, eu te perdi lá Tinha ela para entrar aqui Com a poça d'água Eu entrei, ela põe, eu salvei Ela põe, eu salvei Bem na frente da perna direita É Fatiado, olha aí Nossa, estava falando do Garcia Já foi o Garcia Foi bom Garcia? Dá para nascer bem Olha só Arruma aí para eu andar Vai, vai, marcha Marcha, marcha Olha Tô curando a terra Aí você foi preparado para pular Olha aí Foi para o lado de lá mano Dos dois lados na verdade Olha aí rapaziada Ah, levei um capote Faz parte mano Pô, eu estava mó bem mano Eu estava mó bem mano Mó confiante Quanto? 2.26 Nossa Tá bem cedo né Aham Ela calçou mais lá na terra Tá ligado? Depois que lavaram ela fica melhor Você pegou Pegou os dois lados Pessoal 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 Eu levei uma saída Eu não sei se foi de traseira Ou se foi de frente Eu acho que foi de traseira Ela chacalhou assim Eu ainda salvei Voltei Chacalhou E eu fui Pelo amor de Deus Nossa Que jeito Quebrou o guidão Quebrou o guidão Felipe Pedaleiro Entortei tudo mano Rapaziada Acabei com o fim de semana Ainda bem que era o último treino Olha Olha Tortou tudo mano Aí rapaz Pensa demorar Pensa demorar Juninho Eu acho que ele caiu E eu no relógio Eu acho que ele caiu E o povo recolhendo Eu recolhendo Eu falei que caiu Nunca mais que eu saia Pessoal Tem que lavar agora tudo mano Filma aí Rasgou o toba só Já tava rasgado Deixa eu filmar o macacão Peraí Peraí Olha lá Dá um 360 aí Olha lá Olha lá Mas também O mato tava muito alto Ele foi na hora Aqui eu vou ter que dar uma planeada Aqui Mas tem Mas tem Mas tem tudo É que tirei Nossa O macacão não vi Eu bati o braço Eu senti aqui ó Aqui doeu Mas o bom A tatuagem agora Ó Bom que o cabacete não fez nada É O bom é que o equipamento salvou né O equipamento tem pra isso O equipamento salvou Olha aí pesado Caralho Sujeira Capacete não pegou não Agora olha Um abraço Olha Olha Vamos assim Eu vi mano Nossa Se eu for entrar reduzindo lá no 100 Daquele dia que você balou 2,26 Cara E ali tinha uma bolsa Olha que eu vi que eu bati um curvão Falei ó Tô com curva de chuva Vai entrar mandando Ela Uau Aí ela voltou Aí ela Uau Ela voltou mano Ela perdeu um grip Perdeu 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 Bom demais Cadê a moto Levaram pra lavar né tio Rapaziada do céu Hoje é a sexta-feira Então assim Eu caí hoje Não tem problema Mas já tava no último treino Da sexta-feira Então tipo assim Eu caí agora Tá suave Tá ligado É só lavar a moto A unha endireitada E já é Aí amanhã é as corridas Aí não pode vacilar Não é aquela coisa Você vai confiando E vai passando do ponto Mais parada corrida irmão Mais parada Tava virando bem pra caramba 2x6 A chuva Tô vendo Tô vendo Tava bem pra caramba Bem Não E outra Essa é a importância Da motinha pequena Tá ligado Se é o tombo com a mil Você tá ligado Você não consegue salvar Ela te joga de primeira Não salva nada Aí ó Você também estrangou um pouquinho Não fez nada É mais sujeira rapaziada Aí ó Ô Felipinho Foi mal Felipinho Acabei com o teu treino A cara do Felipinho Eu ia chegar agora E eu ia passar pra ele a moto Mas mano acontece rapaziada E a massa que A moto tem seguro Então tá de boa Olha Era mais terra mesmo Que agora nem parece Que tá zoado ó Ralou aqui ó É aqui tá suave Tampinha do motor ali Ah Nem fez muita coisa Guidão É mais a terra mesmo né Juniqueira Assusta né O cara olha e fala Nossa Os caras falam Nossa Dibuiou Aí rapaziada Tombão com a R3 Mas é que tá assim mano O clima chove O clima para E daí tipo A pilotagem muda né Você na chuva Você tira mais a mão Mas como tava começando a secar Eu falei Nossa e agora que eu vou virar um tempo bom né Pra ajudar o time e tal O pessoal vê que eu ia virar um tempo bom Mas faz parte Agora eu vou tirar o macacão ali Pra ajudar os moleques aí Ah verdade né É bom nem tirar agora É já lava de mim né Aí os caras vai comentar Nossa os caras estão limpando a moto Você não ajuda em nada Rapaziada é que os meninos É os mecânicos ligado Mas ajuda no que dá Nossa meu braço tá doendo agora Mais Aí ó Tombão com a R3 Aí ó Olha aí irmão Você vai arrancar pra nós as carenagens agora É isso aí Bota outra no lugar Já era né irmão Rapaziada diferente de uma moto de pista De uma moto de rua né A moto de pista ela é feita pra cair Ela é tudo fibra É diferente da moto de rua né No caso aqui tipo É tudo feito pra quebrar mesmo tá ligado Pra você cair Pra você aprender E eu não sei Eu não sou piloto Eu venho aqui só pra me aventurar na verdade Aí Nossa toda a terra que tinha naquela curva lá Eu trouxe também Aí Ó Eu caí Aí pra levantar ela foi um sofrimento Aí eu falei Nossa eu não vou dar conta Eu consegui levantar Bati neutra Desliguei ela Liguei ela pegou Eu falei Eu vou toda torta mesmo Eu vi toda torta pro bloco Só que ninguém filmou Chegando com ela toda torta Entortou aqui ó O guidão Ó não quebrou nem o manete mano Nem o manete não quebrou É e esse protetorzinho aqui ó Leve Esse aqui ó Aqui vai ser só o semi guidão Com raladinho na carenagem E a pedaleira que eu acho que deu uma entortada aí ó O alemão O Julinho também É aí ó Aí deu uma entortadinha Mas é coisa fácil Tanto que eu tô gravando esse vídeo aqui com o celular mesmo Eu nem gravei Com a câmera hoje rapaziada Tava na correria aqui Eu falei Pega o celular que eu vou filmar isso daqui Que a molecada gosta de ver eu me lascando Vocês gosta de ver eu caindo né Tô ligado Lá em Goiânia Lá eu tomo vídeo de 200 mil visualizações Aí tá zero rapaziada Só montar aquela análise maior Porque tem reserva ali Tchau Aí assim Toda vez que você vai correr Você tem a opção de optar pelo seguro ou não E eu daí eu fiz o ciclo né Com o pessoal lá na Surrai Você paga mais barato No caso de uma queda Ela cobre tá ligado Tá fácil alemão Tá fácil alemão ou não? Tá suave Já aconteceu pior né Foi massa que eu consegui salvar bastante rapaziada Daí eu caí na grama Se você bate numa parede Se você bate num outro canto é pior Não mas eu caí pro lado de lá Então mas eu quase eu salvei ainda Eu passei Ainda bem que foi hoje na sexta né Se cair amanhã já não corre mais ninguém A classificatória Mas tá bom Hoje é treino Hoje é feito pro cara cair mesmo Pro cara vem treinar cair Aí A moto tá fácil arrumada Certo fez nada Fez nada Macacão 2 MT salvou tudo ó Deu uma pegadinha aqui Normal ó Mais de resto Ombro Ombro Cê vai ombro Aqui ó ombro Dos dois lados ainda pra ficar bonito Foi lá Ah Mas agora eu não vim Alô 2 MT Ficou igual E lá tem o garfinho Trazou Esfarelou Ficou igual o meu agora Você tava falando do meu Ficou igual Olha Vou tomar banho agora Filma aí Vou lavar esse braço aí ó Cadê aquela bucha lá? Vou tomar um banhozinho Que hoje é sexta-feira É dia de te tomar banho Querendo enxugar água primeiro É só lavar a cabuxa É Aí rapaziada Que cagado hein Não é aquela coisa Você se empolga Você acha que você tá o bichão Ainda bem que ele tava Andando na pista Se você leva um tombo desse Na rua Tá louco Tomando banho igual carro É Cadê a Vap? Tá zero moleque doido Ficou outro pra outro Falando pra cair né O que é que o dedo acabou? Fica gostoso Pois tira e vira De cabeça pra baixo Deixa eu ser cana Como é que tá indo ajudar André? Essa é a nossa equipe PSPK Rapaziada Esse mecânico tá aqui pra isso Quando é que cair Ele não faz mais 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 Descanse Agora sim Coitado Acabei que tento Peliquinho Tem segura dessa vez? Fica Corra Alô surrai Salva eu Também que eu fiz Talvez eu não fiz Perdoe 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 Olha aí rapaziada Vamos aí Fica aí dentro Vai Tiago O que tem que fazer? Agradecer os meninos aí do Paulinho Vamos lá pro boxe Olha aí rapaziada Estamos desmontando a motoca Arrancando as peças Como tem seguro Então eles pagam tudo Tá suave O único machucado que eu fiz Foi esse aqui ó Olha aí Foi dentro do macacão inclusive Mas tá suave Vai ficar top Aqui tudo eles trocam A carenagem Eles trocam tudo Fica filé Aqui ralou eles trocam também Entortou só esse aqui Os males o menor O importante é que eu não machuquei E outra Tamo aqui pra treinar Pra brincar Tamo aqui pra cair Faz parte, tá ligado? Eu nem fico chateado por ele Mas tá prendendo rapaziada Cai mesmo, tá ligado? Enquanto tiver caindo na pista Tá bom Deus o livre Eu não quero cair na rua Levar um tombo desse aí na rua Com a BM igual a minha É perigoso, tá ligado? Agora aqui não Aqui é uma motinha pequenininha Cai, levanta, arruma e pau de novo Andar 20 minutinhos Já tá pronto Eu vou mostrar pra vocês Na moto pronta É isso aí, tamo em Curvelo Na verdade eu nem ia filmar pra vocês Como é mais o meu hobby mesmo Então eu vim pra andar E tipo assim Eu vim pra curtir com os meus amigos, tá ligado? Aí na hora que eu caí eu falei Ah, vou gravar Como naquela God Vem me lascando Então eu vou fazer o vídeo Tamo em Curvelo, em Minas Gerais Pertinho de BH aqui, uns 150km Vim participar da Yamaha R3 Horas Organizado pelo meu amigo Alan Douglas A mesma que a gente correu o ano passado Que foi lá em Goiânia Dessa vez aqui em Curvelo E tá massa demais Hoje é sexta-feira, é o primeiro dia, né? Ontem foi o sorteio das motos Hoje é o primeiro dia de treino Amanhã tem três corridinhas pra definir o grid E domingo é a corrida principal Daí vai ser massa Eu vim com o Paulinho, ó A vanzona tá aqui A vanzona que a gente veio E é isso aí, rapaziada O autódromo tá lotado Nosso amigo Focinho lá de Maringá também tá aí E é isso aí, faz parte Cair faz parte A gente tá sujeito a isso, né rapaziada Vários acidentes hoje Muita gente caindo Porque o tempo tá assim O tempo chove e o tempo seca Chove e seca Faz sol, para Faz sol, aí chove Mas fiquei só o braço Ele tá suave Foi nada não Nos mares o menor Minha preocupação é estragar minha tatuagem Vai dar o que eu tô fazendo Mas Tá de boa Você ficou bravo? Você ficou bravo? Você ficou bravo? Os caras buscaram a parte da organização Podia ter montado a moto e você montou o carro de novo Se é com seu pai lá no Superbike Já tava andando de novo Mas na mesma hora Faz parte Faz parte Melhor cair hoje que cair amanhã Não cair domingo E olha o que eu falei pro pessoal Você cair aprendendo na pista É normal O pior é cair na rua Do jeito que eu ando Na rua é um perigo Se eu caio a duzentos por hora Você cai no meio do mato Ninguém te acha Fudeu Agora que não E outra Essas motinhas pequenas você cai E não cai muito rápido Tá ligado rapaziada Eu mesmo levantei Eu mesmo vim pro box Eu levantei a moto Vim com ela torta mesmo E tá aí ó Outro rapaz ali caiu também Normal mano Não quebrou nada Só ralou aqui a carenate Aqui ele desmontou pra alinhar E já era Aí ó Agora vai Você tá me zoando que eu caí né Seu louco Tá zero a moto fi Me disseram que você tava tentando fazer acrobacia Ah deve ser né mano Foi bonito bang Ô louco moleque A moto tá zero Primeiro dia velho Você consegue isso Ó você fala isso aí Você já caiu a carne E velho também que você tá ligado Mas hoje Já caiu no Drunk Bank A moto do outro cara O cara falou Ô Bora testa a minha moto Ele trouxe a moto do carrito na torta Do cara O macacão voltou na quarta Do concerto Quinta-feira destruiu o macacão Já mandou de volta PT no capacete Primeiro dia de uso O resto da história Mas fala aí No trem é normal os caras caírem É normal Os caras zoem Mas é normal A corrida é 3 horas É a corrida não pode Na corrida não pode cair É a que manda nessas corridas longas É a constância na vez Iota Caiu na corrida que é Já não pega mais Iota Eu não mando nada Eu tô aprendendo E aprendendo cair mesmo Mas é bom que já começou a fazer história Me falaram por aí Que foi o tombo mais louco da sexta-feira Foi bonito hein mano Ô o balde deu escorregado assim E ela voltou Aí ela escorregou E ela voltou Aí lá não deu mais jeito Chegou o maluco ali e falou Mano me passou um doido Balançou uma na segunda vez Para as pés Eu falei quem que era Era alguém do time do Felipinho É eu mesmo Era eu mesmo Você tá doido Eu levantei o atletório De ir embora Opa Ó Agora tá inteira Amanhã Tem que tirar mais rápido Sem cair Tá boa Mas agora eu sei Que ali não pode passar Naquele moiado ali Que escorreu Passa em pé no moiado Depois você deixa Bate primeiro Passa ele Depois acelera Põe o pé no chão Ela vai botar duas rodinhas aqui Que daí eu não caio mais Né rapaziada Dá pra dar ali Ai Mas aí ó Já trocamos as pecinhas Tá pronta Amanhã é o dia Fica a expectativa Todo mundo ligado né Coração batendo a mil Adrenalina Batendo no telhado A placa de um minuto já vai saindo A luz vermelha vai se acender E quando ela se apagar Acendeu Vai apagar Hora de largar A largou Deu uma escorregada ali O Guibrito Sobe na moto Vamos ver quem larga bem hein Tô de olho nas motos Tô de olho nas motos Larga bem a 56 Larga bem também A moto de número 12 Galera acelerando Berto Turquinho Largou bem o Turquinho Todo mundo mandando Vem acelerando Vamos ver a curva 1 ó Vamos ver a curva 1 Tom Kawakami Larga bem Tom Kawakami Moto 87 Todo mundo tentando abrir Ninguém quer ficar no bolo né Ninguém quer ficar no bolo Quanto mais no bolo pior E o Meikon Kawakami Moto 83 De olho no Meikon Música 56 Vamos ver a imagem de novo Meikon Kawakami na frente Foi o Meikon Tomou um high side Foi na terra Tomou um high side Quase levou o irmão E aí o que no susto Não tocou nada Mas nessa tentativa de frenagem Essa tentativa de parar a moto Vamos ver se dá pra voltar Porque se der pra voltar O Felipinho Gonçalves Campeão de 2021 Vem aí na oitava colocação Logo atrás Faça aí cerca de seis paradas E principalmente numa pista longa Porque numa pista curta Você às vezes arrisca E você consegue voltar pra boxe rápido Você bem vindo Seu bem seguro Eu tava dizendo o quanto eu sou privilegiado De trabalhar neste momento Com dois dos maiores jornalistas Voltados pro mundo do motociclismo Que existe no nosso país Duas grandes referências Jean Calabrese comentando aqui comigo E Celso Miranda Olha como eu sou privilegiado Meu repórter de hoje Celso Miranda Obrigado Celso Obrigado Jean Calabrese Pra mim tenho que confessar pra vocês Sou fã incondicional Dessas duas feras E hoje Deus permitiu Que eu tivesse os dois Como meus colegas Nessa transmissão Então quero fazer essa referência A você Jean E a você Celso Meus parceiros de transmissão Nesse dia Deus tá Tá sendo extremamente generoso Comigo nesse dia Imagina Imagina Leireiras Você por carreira mesmo É Um dia espetacular aqui Com esse time maço Junto com o Celso também Rebeca E todos da AD78 Sports E a gente vê aí Pelas imagens Olha só A ultrapassagem do líder Líder A moto líder 30 A gente não tem certeza Qual é o piloto A gente viu Foi o Felipinho Aí depois foi o Bruno Ribeiro Agora Provavelmente Talvez o Bruno Garcia Ou Bruno Garcia na pista Falei Fala Celso Estamos aqui com um dos pilotos Do time líder Da corrida Sei que O ano passado Quando vocês ganharam a prova Foi numa pista Completamente diferente Essa pista aqui Tem uma exigência maior Até da parte de estratégia Porque De estratégia pelo menos Por enquanto Vocês estão ok Ó Aqui O físico conta mais ainda Celso É Mas estamos bem Por enquanto Tá saindo tudo certo É isso aí O Bruno está na pista agora Espero que corra tudo bem Que a gente consiga fazer Nossa estratégia 100% Interessante Quando vocês estão na pista Tudo empolgadão Com um monte de coisa pra falar Trocando informação Aí a gente vê o tal do Paulinho Paulinho Superbike Que o chefe da equipe Ele tá zen pra caramba De olho no cronômetro Ele passa essa tranquilidade Pra vocês também Demais Demais O papai é zen Inclusive é aniversário dele hoje Ah é Parabéns pra ele Te amo papai Ele tá de costas Não ouviu ainda Tá botando placa Arrumando as placas Não vamos nem desconcentrar Deixa ele lá Fazer a matemática dele Pois é Fazendo a matemática E passando tranquilidade Pra esse time Que segue na liderança De olho no bicampeonato Olha aí Vamos em busca E vem forte hein O time tá no jogo O time quer briga O time quer batalha E vem aí ó Moto número 30 O Brunão acelerando Nesse momento na pista Você via passando atrás dele A moto de número 14 né Time Da família Teixeira João O Felipe E o João Teixeira Também com o Marcos Barros O Fabrício Bandeira Time que vem acelerando O time 14 Tá na primeira página Da nossa cronometragem E fora da prova Me perguntaram Nesse momento Fora da prova Time 83 Time 12 Time 73 Time do Pierre Balduce Do Meicon Kawakami E também o time do Turquinho Esses times Os três times Que estão infelizmente Fora da prova E desses três Dois times Que eram favoritos Nessa batalha Principalmente Time 12 E time 83 Exatamente O time do Turquinho Que tinha feito A melhor volta da prova Com 2 10 3 Agora sim Nessa volta passada O Tom fez a melhor volta Da prova Com 2 10 2 Sendo que os três primeiros Estão com 12 segundos De diferença Será que a gente vai ter Um final de prova Emocionante Estamos longe disso ainda Muita coisa pra acontecer Ele quer deixar Pra todo mundo Que tá acompanhando No Youtube Da Surrai Seguradora Rapaziada Todo mundo que tá comentando Em peso Muito obrigado Pelo carinho de todo mundo Nossa equipe tá indo super bem Fizemos em primeiro Várias, várias horas Várias horas Vamos ver como é que vai estar Até o final dessa corrida Mas todo mundo Muito obrigado Um parabéns também Pro Paulinho Superbikes Que hoje é o aniversário dele Muito obrigado Rebeca Pessoal Ale, tamo junto Tamo aqui Batalhando E vamos ver o que vai dar Obrigado É isso aí Parabéns Paulinho Valeu galera Trabalho de boxe intenso E você seguindo Acompanhando a transmissão Através do canal Da Surrai Da Rebeca Rebeca Camargo Que trouxe a entrevista Filipinho preocupado Com a volta Que eles teriam a mais E que teria sumido Mas parece que essa volta Estava contada direitinho Porque afinal de contas Eles completaram a volta Por dentro dos boxes E isso está valendo Jean Calabres Eu estava lá embaixo Curtindo seus comentários Eu imagino que pra você Esse início de campeonato Essa festa aqui Esteja também De uma forma muito interessante Abrindo os trabalhos teus Na parte de coaching Na parte de indicação Dos pilotos Pro trabalho que eles têm que fazer Estratégia Inteligência Manutenção de ritmo Uma verdadeira aula Jean É isso aí Celso Miranda Prazer Últimos momentos Felipinho Estratégia dando certo A gente viu que vocês estão aqui A todo momento Seu pai vindo Fazendo conta Vamos pro último sprint agora Se Deus quiser Vai dar tudo certo A equipe fez um trabalho Sensacional Nossa estratégia Caiu certinho Como a gente queria Como a gente precisava E é isso Vamos pro último sprint Tentar a vitória de novo Só uma coisa Que a gente gostaria de saber A gente sabe que a gente Estava esperando chuva Aqui em Curvelo E a escolha dos pneus Foram feitas na quinta-feira E a maioria das equipes Estava esperando chuva A estratégia deu certo De vocês Acabaram escolhendo o pneu certo Tiveram que mudar Não Escolhemos o pneu certo Porque nos treinos livres Choveu no treino livre Choveu no primeiro classificatório Então a gente optou Por um pneu de seco E um pneu de chuva Acertamos na escolha sim Então tá Boa sorte Obrigado Da equipe líder Jean Tudo checado Essa moto tá perfeita Exatamente A gente viu ali O mecânico Fazendo a checagem Também no ajuste Da corrente Da calibragem A moto aí pronta Pra fazer A sua Talvez a última O seu último Extint Vamos ver Em quanto tempo Ela vai sair do box Pra saber Se fecha Nas 3 horas Nas 3 horas E 21 minutos Mais uma volta Ainda Pois não Rebeca Inclusive quem tá aqui comigo É o aniversariante do dia Opa Campeão já da primeira edição Da R3 horas Tá buscando muito Esse troféu hoje Pra levar pra casa De presente Sim Mas a gente precisa De Ter a benção de Deus E muita sorte Não é só Estratégia Não é só os pilotos Tem que ter sorte Então tá no finalzinho Até agora deu tudo certo Mas ainda falta Meia hora de corrida E que vença o melhor E que tiver mais sorte Então A gente só vai ganhar E comemorar Depois da linha de chegada Exatamente Por enquanto Por enquanto A gente só tá Estorcendo muito E esperando Que dê certo Exatamente A gente tava conversando Aqui esse final de semana E você me contou Que pra essa corrida Vocês vieram com uma Estratégia totalmente diferente É Teve que mudar Porque mudou as regras E é mais severa agora Principalmente as punições Então tinha que ser bem certinho E graças aos meninos E adeus A gente conseguiu fazer Do jeito que a gente queria E a gente tem visto Que muitos times Estão pecando pelo tempo Ficando tempo a mais Na pista Ou entrando antes E eu vejo que você tá O tempo todo Com o cronômetro O celular na mão É você que tá fazendo essa parte É, deu pau No Race Hero Ainda bem que eu tava Com o meu cronômetro Não dá pra confiar Porque é muito É muitos dados E às vezes não chega pra gente Enfim Então teve uma hora Que congelou ali Parou tudo Se eu não tivesse marcando Eu tinha me perdido Legal Eu tô sempre Eu confio no meu dedo Do seu dedo Corridas de ontem Como um treino Foi muito bom Legal Parabéns Obrigado O que que significa O M78 Na motocicleta Pois não É Eu acho que Vale muito a pena A gente ressaltar Muito obrigado Rafael Pela curiosidade O M78 É uma empresa Apoiada Pela D78 Que Ela tem como Compromisso principal A inclusão Fazer ação Fazer ações Ações beneficentes E fazer com que A gente Traga pro mundo Da velocidade Especialmente Da motovelocidade A oportunidade Que Esse mundo Possa apoiar Pessoas que necessitam Entidades que necessitam E a Rebeca Camargo É a presidente Desse Instituto M78 Que a gente inaugura Agora nessa 3 horas Em Corvelo Muito bem Esse trabalho é importantíssimo E a gente lembra Quando Sem fins lucrativos Pois é Sem fins lucrativos Mas é importante A gente lembrar No momento em que A gente passa Por tantas tragédias No Brasil inteiro Em São Paulo Franco da Rocha Aqui mesmo No interior de Minas Gerais Na Bahia O que está acontecendo Em Petrópolis Tudo isso lembra a gente Da importância Da participação De empresas E também das pessoas Na promoção Do bem estar social É importante Que a gente esteja Engajado também Nessas campanhas Vamos entrando agora Nos menos de 5 minutos Para a gente ver A placa de uma última volta Eu sei que poderia Estar brigando com ele Mas fico feliz Por toda a equipe dele E é isso Parabéns a todos Obrigada Obrigado Pois é Rebeca A gente está vendo aí No Anzol Fazendo os últimos contornos Dos 4.420 metros De pista Aqui de Curvelo A motocicleta Número 30 Com o Felipe Gonçalves No comando Dessa máquina Máquina que foi Muito bem Capitaneada Pelo time Que já venceu A prova de longa duração Do ano passado O time vem Comandando a prova Vem liderando Num ritmo de corrida Abaixo Do que seria possível Tanto para o piloto Quanto para a moto Mas lembrando Que numa prova De longa duração O que vale é isso Ritmo Cabeça Constância Equilíbrio Na hora de fazer Cada uma das trocas Troca de piloto Momento de ficar na pista O quanto não ficar na pista Para sim Chegar nesse momento De olhar a reta principal E já ficar comemorando Já ficar vendo A bandeira quadriculada Para quê? Para quê? Para ficar feliz Debaixo do capacete Está aí o Felipinho Com a vitória Levando a loucura O time do Paulinho Paulinho Superbike Que é o aniversariante do dia Todo mundo comemorando E muito Um belíssimo trabalho Realizado por ele na pista Por eles todos No comando da máquina E aí está Feliz aniversário pai A emoção da família Trabalho do Felipinho Um grande admirador Do pai Do Paulinho Que foi o capitão Desse trabalho Está aí Te amo Pai te amo É muito bonito Essa expressão aí Do amor na família E mais legal ainda O trabalho que eles realizaram Para chegar nesse momento De muita emoção Que bonito ver Essa emoção toda Bom demais Rebeca Aniversariante do dia E bem campeão Na R3 Horas Obrigado todo mundo Obrigado Deus Obrigado molecada Andaram demais Esses meninos valem ouro E eu repito Rapaziada Essa é a melhor sensação Que o ser humano pode ter Para mim Minha meta de vida Eu vou falar de novo É proporcionar Isso aqui para minha família Para meus amigos Meus pilotos Para todo mundo Obrigado gente Parabéns Paulinho Todo mundo quer saber Qual é o segredo Da estratégia De uma corrida de Honduras Sorte Muita sorte E benção de Deus É isso aí E os meninos Parabéns São mais Time 30 Aqui tem muita competência Não erraram Uma vírgula Uma vírgula De novo De novo Não erraram Uma vírgula Parabéns pelo trabalho Quero que vocês Contem um pouquinho Da sensação De levar mais uma vez Esse campeonato Que é muito Muito desejado É uma sensação Indescritível A primeira O pessoal tinha muita dúvida Talvez uma brecha Outra de regulamento Então a gente até Ficou um pouco chateado Porque teve muita equipe Que entrou com recurso Duvidando talvez Da nossa capacidade Tudo Então a gente provou Que não é só acelerar Tem que pensar um pouquinho Na regularidade A gente conseguiu A vitória de novo Parabéns Time Valeu É isso aí Vim com calma Acertar o tempo O cronômetro na mão Cada um fez o seu papel Na pista Paulinho nunca erra Nas táticas Mais um ano Nosso Posso se dizer Bicampeão Show de bola Rapaziada Curvelo Representamos o time 30 É nóis Só tenho uma coisa Pra dizer Bicampeão Não basta só ser rápido Tem que ter muita Muita estratégia E o tiozão É o cara pra isso aí E aniversário dele hoje Presente pra ele O bicampeonato Top Obrigada Parabéns Time 30 Uau Tá aí Disseram tudo Lindo O jeito que ele chega A motocicleta inteira Erguida ali Pela vitória Realmente Um belo trabalho De equipe Que a gente tem que Mostrar pro Brasil inteiro Não é só velocidade É regularidade É você ter uma boa estratégia Uma estratégia que seja seguida A risca Por cada um dos pilotos Foi realmente um trabalho Excepcional de novo Do time do Paulinho Superbike Paulinho que é lá De Londrina No Norte do Paraná E esse dia se repete Na sua história Na sua carreira Na sua vida Mas hoje com um gostinho especial Feliz demais Tirar a capacete Feliz demais Tava louco pra dar esse presente Pro meu pai E é isso Bicampeão DZR 3 horas Só tenho a agradecer Minha equipe Todo mundo Meu pai novamente E é isso Foi por 5 segundos Seu pai avisou aqui Foi por 5 segundos 5 segundos Você cruzou a linha por 5 segundos Top Muito obrigado aí Todo mundo que torceu É nóis Parabéns Obrigado Você vê o nível de precisão Que eles chegaram Por 5 segundos Eles manterem Essa distância Essa vantagem Que eles construíram Ao longo de 3 horas E 20 minutos De prova Repare agora Inclusive o jeito Que eles se olham Porque a construção Desse resultado Foi em crença Acreditar na competência De cada um Na determinação Que vinha do próprio Do próprio Cronômetro Não era uma coisa De você ter mais Do que feeling É você acreditar Realmente Nas contas Que são feitas E tá aí Number plate Número 1 Mais uma vez Com o título Da equipe Número 30 Equipe do Paulinho Superbike Nessa edição Da R3 horas Com patrocínio Da Surraio E também da música É isso aí Celso A gente viu As declarações Do aniversariante E vencedor Chefe de equipe Paulinho Superbike E ele falou É So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you